Salve a todos, Jesus colocou na mente de cada um de vocês o pensamento para vocês poderem caminhar com aquilo que pensa, todos tem um caminho para viver, cada um pensa de um modo, mas Jesus colocou dentro de teu coração o amor, porque ele sempre dizia quando vivia na terra, ame um aos outros como eu vos amei, assim tem que ser todos, ame teu próximo como a si mesmo, não importa que vós nunca viu aquela pessoa, ame do mesmo modo que vós ama a si próprio, porque através de Deus todos são irmãos, todos vivem no mesmo mundo, na mesma terra, Jesus deu o solo a todos, mas sempre ele dizia, tudo que vós busca, ore para aquilo, coloca dentro de vós a mente, mentaliza aquilo que vós quer, para vós conseguir aquilo que vós obteve em vossas vidas, nunca esqueça, de tudo que vós busca, antes uma hora só, para ajudar a abrir vossos caminhos, para aquilo que vós busca, para aquilo que vós quer que aconteça em vossas vidas, se vós tem amor dentro do coração, tudo vós vai alcançar, se entrega aquilo que vós busca, dê de fé, seja simples, seja humilde, para vós alcançar aquilo que vós quer em vossas vidas, mas nunca esqueça, mas nunca esqueça, de agradecer a tudo que vós teve, até agora que vós está vivendo, tudo, não importa o que vós obteve, sempre que vós pede, em seguida agradeça aquilo que ele lhe deu, que Jesus dá, que Deus dá a cada um de vós, nunca esqueça, nunca esqueça, de quando for agradecer, ser sincero naquilo que vós vai dizer, o agradecimento, mas de coração, porque Jesus é amor, Deus é amor, tudo existe dentro do amor, é simples viver na terra, é só vós colocar Jesus dentro do teu coração, dentro de vossas mentes, quando vós abrem os olhos, no dia que adormecem, ergue ele ao céu, agradeça a Deus por ter te dado mais um dia de vida, para vós enxergar a luz do dia, seja fiel a vós próprio, agradeça todo dia isto, para vós poder ter a paz dentro de teu coração, sempre o amor, que este é que transforma a vida de todos que vivem na terra, que Jesus Maria Santíssima abençoe o coração de cada um de vós, Deus bendiga a todos. Amém. 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 Amém.